quem diria galera tá chegando finalmente o serviço de assinatura da Sony do PlayStation aonde você vai ter algo muito parecido com o Game Pass o serviço vai ser lançado no dia 13 de junho e já vai estar disponível para o Brasil você já pode começar a assinar e ter os benefícios e no vídeo de hoje nós vamos falar como que vai funcionar serviço como que ele se compara alguém me peço né o que que a gente deve esperar os jogos que tem nos catálogos a gente já tem acesso algumas informações aqui eu vou trazer isso para vocês e quero saber a opinião de vocês em relação a isso então não esqueçam de comentar aqui embaixo e é claro que a gente vai ter que esperar o serviço ser lançado para poder fazer uma comparação com o Game Pass da Microsoft que é um dos serviços digamos mais conhecidos do mundo né em termos de assinatura de jogos e que realmente funciona muito bem a Sony demorou um tempão para lançar esse serviço e agora ela está correndo atrás do atraso e promete trazer mais de 400 jogos nesse catálogo que ela vai lançar aí no dia 13 de junho teremos três planos diferentes que eu vou explicar para vocês como funcionam e a gente vai dar uma olhadinha no site da Sony também para mostrar para vocês tá bom vou soltar esse vídeo óbvio antes do lançamento para vocês poderem saber as informações eu tenho um Xbox Series X utilizo o Game Pass gosto muito mas confesso que tem alguns jogos aqui que eu vi no PS Plus que já me deixaram balançado são jogos que eu quero jogar um bom tempo que são exclusivos né da Sony e vão ter no serviço de assinatura então quero saber a opinião de vocês você que tem Xbox comente aqui embaixo se vai te deixar balançado também tá bom antes de começar o vídeo eu já peço seu like maroto se você curte esse canal se você curte o nosso conteúdo ativo Sininho para receber as notificações e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o btec pague menos que a nossa ferramenta para você economizar de verdade são mais de 100 mil usuários tem para o seu percepção navegador tem para o seu celular basta você instalar e é de graça ele te ajuda a encontrar os melhores preços você vai ter histórico de preço testador de cupom automático comparativo com outras lojas de uma forma super simples e tem também um outro um outro benefício aí que o nosso grupo de ofertas que tá aqui na descrição é um link que você vai clicar e ele te leva para o telegram mas vamos lá então falar desse serviço o PS Plus ele vai ser um serviço de assinatura por mês que você vai poder pagar aonde você vai ter acesso a vários jogos então a gente vai ter três planos iniciais Tá bom a gente vai ter o PS Plus Essential que vai custar 199 por ano ou 3490 por mês se você for pagar mensalmente ou 8490 por trimestre esse aqui ele vai te entregar basicamente um jogo por mês então você vai ter um jogo para Play 4 e Play 5 vai ter acesso ao multiplayer online e vai ter descontos exclusivos e armazenamento na nuvem e mais algumas coisinhas já o PS Plus Extra que daí seria o segundo plano você vai pagar nele 5290 por mês ou 139 90 por trimestre ou 339 90 por ano normalmente vale pagar por ano tá porque tá ficando mais barato até do que alguém me peço e aí você já tem acesso a bastante jogos então a partir do Plus Extra que eu acho que começa a ficar interessante você vai ter um catálogo de jogos de Play 4 e Play 5 aqui vários jogos a gente vai falar o nome dos jogos daqui a um daqui a pouco alguns interessantes que a gente tem aqui então basicamente você vai ter acesso tudo que você tem do PS Plus Essential mais o PS Plus Extra que são jogos de Play 4 e Play 5 e no PS Plus Deluxe que é o topo né o plano mais caro que você pode pagar vai ser 5990 por mês no mensal 159 90 trimestral e 389 90 por ano ainda assim esse aqui é mais barato do mais barato do que o da Microsoft nesse caso você vai ter além dos jogos de Play 4 e Play 5 você vai contar com o catálogo de clássicos originais do PlayStation PS2 PSP e remasterizações do PS3 e você vai ter experimentar experimentação de jogos com tempo limitado em títulos de sucesso você pode testar o jogo tá bom então basicamente esses vão ser os planos vamos dar uma olhada aqui no site vou abrir aqui o PlayStation Plus vocês vão ver na tela aí para a gente dar uma olhada eles mostram aqui tá os planos o essencial é o extra e o Deluxe falam aqui dos preços que a gente já falou tá que você pode assinar daí tem os preços aqui trimestrais também e alguns jogos tá jogos mensais ao modo multijogador disco descontos exclusivos aqueles não não estão colocando alguns jogos a quais são os outros jogos que vão ter disponíveis mas a gente já tem uma lista falando com as jogos vão ter a vamos ver deixa eu ver todos os jogos por meio da construção PS Plus tá mas esse aqui é o PS Plus antigo não é o novo então vamos abrir aqui e eu quero mostrar para vocês jogos que tem tem umas notícias aqui que já mostram então olha só galera eu abri aqui uma página do The Verde que mostra fala um pouco de alguns jogos então por exemplo a gente vai ter o Spider-Man The Last of Us parte 2 God of War e vários outros clássicos só que eles estão explicando aqui que tem alguns jogos muito famosos digamos assim que a gente não vai poder contar no PS Plus então a gente tem o reino Infinity por exemplo o reino frente não eles estão dando um exemplo aqui que no caso da Microsoft quando ela lança jogos exclusivos tipo o reino Infinity Gear 5 Forza Horizon 5 isso já vem incluso tá na assinatura a Sony não vai ter isso então jogos como Horizon Zero Dawn Forbidden West Gran Turismo 7 e outros por enquanto não estão na lista então nesse quesito o Game Pass tem uma vantagem aí agora vamos dar uma olhada na lista de jogos por exemplo olha só os que vão estar disponíveis já a partir do PlayStation Plus Premium e extra né que são os dois já em ter o intermediário e o mais avançado de esgó que é um jogo bem legal Death Stranding tá Demon Souls que é um jogão também é gol só tu com tu Sushima Directors Cut God of War Horizon Zero Dawn a gente tem aqui que mais deixa eu ver outros jogos interessantes Shadow of the Colossus The Last Guardian The Last of Us o remastered tá que seria pro Play 4 o Left Behind que acho que é uma expansão se eu não me engano Uncharted tem muito jogo bom tá muito jogo bom mesmo esses aqui são jogos exclusivos da Sony depois tem alguns outros jogos aqui que não são exclusivos que eles estão explicando que por exemplo já vai estar disponível jogos de produtoras terceiras tá como Assassin's Creed Valhalla a gente tem aqui deixa eu ver Dead Cells um jogo bem legal Final Fantasy Guardians of the Galaxy da Marvel Mortal Kombat NBA 2K 22 2022 Red Dead Redemption 2 Resident Evil tem bastante jogo interessante aqui tá e depois eles mostram alguns que vão ser de teste Cyberpunk Uncharted Horizon Forbidden West e tudo mais então galera a gente vê que tem uma lista bem interessante de jogos se você pegar o plano extra que vai ter compatibilidade vai ter jogos de play 3 play 2 e clássicos chega até 400 jogos mas são jogos mais antigos então pode ser que para algumas pessoas não interesse pelo que eu percebi aqui o plano intermediário é o mais interessante né não sei que você goste de os jogos mais antigos tem muita gente que vai optar por isso e o preço dá algo em torno de 30 e poucos reais por mês se você pegar o plano anual mesmo que você pega o mais caro e a gente tá falando o Game Pass custar 44 reais que ele tá 44 47 teve um aumento se eu não me engano esses últimos tempos então é ele tá com preço bem competitivo e para quem não tem o Playstation para quem não é do universo da Sony certos jogos valem muito a pena né como no meu caso que eu tenho Xbox já faz um tempo então The Last of Us é um jogo que eu quero jogar Death Stranding God of War são jogos que para mim já valeria a pena só pelo fato de eu ter acesso aqui no PS Plus agora a dúvida é qual como isso vai ser atualizado de acordo com a Sony todo mês vão ter jogos novos entrando assim assim como tem no Game Pass então no PS no plano intermediário que é o extra você vai ter uma data de entrada de jogos enquanto no Premium é no começo do mês no Primo acho que no meio do mês e no extra no começo do mês então você vai ter jogos sendo adicionados ao longo do tempo é claro e uma dúvida que fica é como é que vai funcionar essa questão do tempo que esses jogos vão ficar disponíveis eu não achei informação sobre isso então que eu quero dizer com isso imagina lá que você tem The Last of Us no plano de assinatura ele vai ficar um ano disponível dois anos no serviço seis meses porque alguém me peça ele tem isso muitas vezes você tem jogos que estão disponíveis e depois de um tempo ele sai do catálogo né eles avisam esse jogo vai sair do que jogos que estão saindo o catálogo em breve então no caso do Red Dead Redemption 2 por exemplo eu tava jogando e ele saiu do catálogo da Microsoft então aí você precisa comprar o jogo se você quiser aqui eu não vi nada da Sony falando isso então a gente não sabe se esses jogos vão entrar ficar para sempre no catálogo ou se chama se os jogos exclusivos da Sony ficam para sempre e os jogos de produtoras terceiras vai ter um tempo isso a gente vai ter que entender melhor mas ainda assim o serviço é bem interessante mostra que a Sony está reagindo né tava mais do que na hora dela criar um serviço de assinatura você tem algumas outras vantagens aqui também como salvar os jogos online e tudo mais agora a gente vai ter que ver como esse serviço está funcionando tem algumas opções de você jogar os jogos mais antigos no plano extra se eu não me engano jogar via streaming também então tem algumas coisinhas adicionais que depois do lançamento a gente vai ter que ver como é que funciona mas de forma geral eu achei os títulos interessantes talvez para quem já é do universo da Sony não tenha muita coisa que vale a pena vamos ter que ver isso que os jogos exclusivos muito desses jogos a maioria das pessoas já jogaram mas pode ser que você estraga muita gente para Sony PlayStation tendo esse catálogo agora disponível por esse valor por mês que tem alguns jogos que só o valor do jogo que tá aqui disponível você paga quase um ano de assinatura então muitas vezes vale a pena né tem Spider-Man jogos mais atuais também e aí vai ficar bem interessante eu quero saber o que que você acha sobre isso você acha que a Sony acertou na escolha dos jogos você acha que serviço vai dar certo você que tem PlayStation que já joga um tempo que que é isso que você achou dessa novidade aqui comente aqui embaixo não esquece de deixar o like se você curtiu o vídeo Ative o Sininho para receber as notificações e a gente vê nos próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera E aí